Eu, decidir me tudo botar fogo A pior parte de ter um problema mental É que as pessoas querem que se haja como se Se não tivesse, sabe o que acontece Quando você encontra um homem doente mental Tratado como lixo pela sociedade Você ganha o que merece O mundo sempre me tratou como um bicho Eu já me perguntei, será que eu existo? Pisaram tanto em mim que no fim deu nisso É culpa de vocês, eu sei um assassino Eu vou dar um espetáculo Só uma coisinha Quando for me anunciar Poderia me chamar de Coringa? Qual é a graça? Imaginei que você perguntaria É que eu pensei numa piada Só que você não entenderia Senhoras e senhores Esse é o circo dos horrores Um jogo com tantas dores E todos os temores Que alegria Público sorria Nossa próxima Tchau 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 Tchau